o resultado de 0 a 0 classifica o Fluminense para enfrentar o Corinthians bola de calcanhar bola bem tocada para o Marquinho Thiago Neves pede tem cruzamento para o Thiago dominou bateu para o gol gol é do Fluminense Thiago Neves dominou com muita categoria Thiago Neves fez o domínio foi preciso na finalização tirando de Arley Thiago Neves 100 jogos com a camisa do Fluminense e ele faz o primeiro gol 1 para o Fluminense 0 para o Goiás Felipe Aui mais uma vez a quem caiu bem ali pela esquerda Marquinhos que já tinha sido o principal jogador do Fluminense no primeiro tempo agora aproveitando que o Goiás saiu um pouco mais o Fluminense não chegou a ser um contra-ataque mas pegou uma defesa um pouquinho mais arrumada do Goiás aí o Everton Santos acertou o passe o Thiago Neves de cara para o gol tem qualidade tocou com categoria na saída Ramalho passa pelo Leandro Bonfim acredita na jogada individual na entrada da área faz bom toque para o Jael gol é do Goiás Jael o Goiás empata no jogo na festa da torcida Goiás un para o Fluminense um para o Goiás já é o empata o resultado de um a um ainda classifica o Fluminense Felipe Aui